Os homens têm medo de mulheres poderosas, a mulher é uma cogarra, por isso é que os homens preferem sempre ter mulheres que estejam abaixo, para poder gerir, para poder dominar, para poder falar, não, coisa assim, assim, assim mesmo tem igualdade, faz isso. Imagina só, você teria a coragem de chegar mesmo assim na Isabel do Santos e falar, oi, tudo bem? Pensa ainda nisso, chegar numa Isabel do Santos e dizer, oi, tudo bem, vive os homens. Você não tem essa coragem, você se lhe fazer um psss, ela vira, você vai mijar sozinha. E a Manabela está me dizendo, não diz, o que é? Não, não, é o espaço, eu não estava fazendo psss, é no espaço.